Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha deliciosa de doce de abóbora, gente. Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações para sempre estar chegando os vídeos para vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Em uma panela vamos começar acrescentando 100ml de água. Aqui eu tenho 500g de abóbora moranga, vamos adicionar. Quanto menor você espicar ela, melhor, tá gente? Vamos deixar ela amolecer um pouquinho para poder começar a amassar ela, tá? Quando a água começar a ferver assim, gente, procure ir amassando, só que devagar, tá? Com cuidado para não espirrar água em vocês. Depois de amassar bem assim, vamos adicionar 250ml de água. 250g de açúcar. Ele vai ficar assim, bem líquido mesmo, tá gente? Aí vocês vão deixar ele ferver e dar uma secada nessa água. Quando começar a borbulhar assim, gente, vocês ficam sempre mexendo, tá? Bom pessoal, e a nossa água já começou a secar, olha como é que tá ficando. Eu abaixei o fogo agora porque tava espirrando muito, tá gente? Aqui eu tenho 8 cravinhos e um pouquinho de canela. Fica a critério de vocês, tá? Se não quiser colocar, não precisa. Vamos tampar e deixar secar mais um pouquinho essa água. E quando estiver assim, o nosso doce de abóbora já está pronto. Agora é só transferir para uma vasilha. Agora vamos passar o nosso doce para uma travessa. O cheirinho tá muito bom, gente. Quem aí mais gosta de doce de abóbora? Deixa aí nos comentários, tá? Vamos acrescentar mais uns dois cravinhos para enfeitar. E está pronto o nosso doce, gente. Agora é só servir. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!